Primeira coisa, você identificar qual é o público, qual é o nicho, o público, o perfil de cliente que você quer trabalhar, tá? Não tenta atirar pra todos os lados. Tiago, eu quero vender roupa, mas você quer vender roupa pra quem? Pra criança, pra jovens, pra adulto, pra idosos, pra mulher, pra bebê, pra homem, pra quem você quer vender roupa? Eu te aconselho você segmentar, você escolher um nicho pra você trabalhar. Então, por exemplo, você vai vender ali a roupa, escolhe, eu quero trabalhar com jovens, vou vender estilo de roupa pra jovens de 12 a 18 anos de idade, a 22 anos de idade. Legal, porque a forma de você se relacionar, a comunicação da tua empresa, a tua comunicação, o estilo do teu produto vai mudar de acordo com qual gênero você tá trabalhando, se é pra mulher ou se é pra homem, qual idade você tá trabalhando, vai mudar esse teu produto, essa tua comunicação. Então, pra você não ficar atirando pra todos os lados, foca em um público, né? E vende pra aquele público, e anuncia pra aquele público, beleza? Então, tenha um público-alvo, entenda se seu público é mulher, se é homem, se teu público, qual a idade do teu público, quais são as preferências do teu público, beleza?